De um lado, uma lenda do ringue. Do outro, um dos maiores campeões do octógono. Floyd Mayweather e Conor McGregor voltaram a se encarar para promover a tão aguardada luta de sábado em Las Vegas. O boxeador americano de 40 anos é campeão mundial em cinco divisões de peso e nunca perdeu uma luta. O currículo é impressionante, mas dessa vez ele adotou um discurso mais cauteloso. Ele disse que o confronto contra McGregor não será nada fácil, apesar de ser disputado na sua especialidade. Eu não posso situar o McGregor entre os maiores lutadores que enfrentei porque ainda não lutei contra ele. Depois da luta, vou poder avaliá-lo. Já o irlandês, um dos gigantes do MMA, não deixou a marra de lado. Ele prometeu até seguir uma carreira no boxe depois de humilhar Mayweather. Estamos preparados para 12 assaltos de 3 minutos, lutando sem parar, e eu vou pressionar ele. Vou destruir esse velho. Podem confiar em mim. Na sexta-feira, os dois lutadores voltam a se encontrar para a pesagem. A luta será na noite de sábado na T-Mobile Arena, em Las Vegas. A luta será na noite de sábado na T-Mobile Arena, em Las Vegas.